Lutando por séculos ao lado de reis europeus e da igreja católica, e muitas vezes se voltando contra eles por interesses próprios, eles deixaram um legado que dura até hoje. Olá viajantes da história! Hoje vamos conhecer alguns dos maiores cavaleiros medievais da história. Preparem suas espadas e escudos, montem os seus cavalos, e antes, já deixe seu super like, pois sem mais demora, vamos ao vídeo! Ricardo I, Coração de Leão Talvez o cavaleiro mais famoso nos dias atuais. Ricardo I, da Inglaterra, mais conhecido por Coração de Leão, foi rei da Inglaterra entre os anos 1189 e 1199. Sua primeira campanha de sucesso foi em 1180, quando esmagou uma rebelião de barões na Aquitânia e conseguiu capturar o castelo de Teoburg, na França. Com o apoio de dois reis franceses, encorajado por sua mãe, Ricardo se rebelou duas vezes contra seu pai, o rei Henry II. As coisas só foram se resolver quando Ricardo foi oficialmente nomeado sucessor de seu pai, em 1189. Ele foi um dos líderes da Terceira Cruzada, que aconteceu entre os anos 1189 e 1192, capturando Messina, na Itália, em 1190, e Chipre, em 1191. Acre, cidade do reino de Jerusalém, foi tomada no mesmo ano, exatamente cinco semanas depois da chegada do Coração de Leão. Ele foi a personificação do monarca combatente, mas reinou por somente cinco meses, estando na Inglaterra. O maior motivo para esse culto período foi sua prisão pelo sacro imperador romano, Henry VI, em 1192. Dois anos depois, o resgate foi pago. Livre, ele ainda combateu o rei Felipe II da França, lutando pelo controle do norte e do centro da França. Ricardo foi morto por uma flecha enquanto atacava o castelo de Chalos. Rodrigo Dias de Vivar O mais conhecido como Ossid, inspirado no árabe Assid, que significa senhor, Rodrigo Dias de Vivar foi um cavaleiro e general espanhol. Ele atingiu fama como comandante dos exércitos do rei Fernando I de Leão, posição que atingiu com apenas 22 anos de idade. Após uma disputa com o comandante rival em 1081, Rodrigo foi exilado e passou a se vir ao rei Mouro Al Mutamin, de Zaragoza. Depois de uma década de vitórias contra mouros rivais e reis espanhóis, ele recebeu outra alcunha, El Campeador, o campeão. Percebendo que seria mais lucrativo combater para si mesmo, tomou valência em 1090. Ele ainda representava o rei espanhol Alfonso VI, mas sendo um governante independente. Ele morreu em 1099. Roberto de Alta Vila Roberto de Alta Vila foi um cavaleiro normando que combateu os impérios bizantino e árabe a partir de 1057, na tentativa de criar seu próprio ducado no sul da Itália e da Sicília. As pretensões de Roberto começaram a ser apoiadas pelo Papa Nicolau II no ano de 1059, quando ele reconheceu seu título de duque de Apulia, Calabria e Sicília. Roberto ampliou seu controle da Itália, capturando a cidade de Bali em 1071, Palermo em 1072 e Salermo em 1076. Em 1081, ele tomou Corfu e logo em seguida derrotou o exército liderado pelo imperador bizantino Aleixo I Comeno de Dalmácia. O duque Normando morreu em 1085, a caminho de seu maior objetivo, Constantinopla. Porém, não foi em batalha, mas de febre de foide. Eduardo de Woodstock Filho mais velho do rei Eduardo III e príncipe de Gales, Eduardo de Woodstock, nascido no ano de 1330, foi o flagelo da nobreza francesa. Conhecido como o Príncipe Negro, por seus incomuns, escudo e armadura negras, Eduardo desde cedo tinha na cabeça que iria ser um cavaleiro. Com apenas 16 anos de idade, Eduardo ajudou seu pai a vencer o exército francês muitíssimo superior. Outras vitórias vieram contra o mesmo inimigo, conforme a Guerra dos Cem Anos avançava. Destaque para a batalha de Poitiers, que aconteceu em 1356, quando o próprio rei João II da França foi capturado. O jovem príncipe de Gales ganhou ainda mais honra, tratando o rei capturado, com muito respeito e cavaleirismo, e conseguiu uma boa reputação por sua generosidade. As vitórias continuaram. Em 1367, Eduardo trabalhava para capturar e depois vender, por um enorme valor de resgate, um de seus rivais. Considerado um dos maiores cavaleiros de todos os tempos, Bertrand de Guesclin, depois da Batalha de Najera, na Espanha. Ele morreu de desinteria, com 46 anos de idade, em 1376, e a nação lamentou profundamente. Outro legado duradouro do príncipe negro foi o uso de três penas de avestruz como seu emblema, que é, ainda hoje, o símbolo do país de Gales. Bertrand de Guesclin Também chamado de Águia da Bretanha, Bertrand de Guesclin foi um cavaleiro francês e herói nacional, nascido em 1320. De origem humilde, ele foi elevado a cavaleiro depois de impedir o avanço inglês em 1354. Bertrand liderou o exército francês durante parte da Guerra dos Cem Anos, contra a Inglaterra, e um dos seus maiores feitos foi recaptura da Bretanha e um grande pedaço do sudoeste francês. Ele foi capturado duas vezes pelos ingleses. Na primeira vez, em 1364, foi feito prisioneiro na Batalha de Urré, pelo Sir John Chandon. Ele teve sua liberdade depois do resgate ser pago. Em 1367, ele foi novamente capturado e um resgate ainda maior foi exigido, que também foi pago. Em 1380, aos 60 anos, Bertrand morreu de desinteria logo depois de seu bem-sucedido ataque contra a vila de Chateauneuf-de-Rendon. Henry Percy Em 1377, com apenas 13 anos de idade, Henry Percy foi elevado a cavaleiro pelo rei inglês Eduardo III. Um ano depois, ele auxiliou seu pai a retomar o castelo de Berwick, dos escoceses. Sua vida como cavaleiro sempre foi muito movimentada. Em 1380, ele estava na Irlanda lutando contra os irlandeses. Em 1383, em cruzada contra os pagãos lituanos da Prússia. Em 1388, Sir Henry estava na Batalha de Ottenborough, na Escócia. Os ingleses perderam e Sir Henry foi capturado e posto à troca de resgate. O rei, junto com o parlamento, deram valor pedido e salvaram a vida do cavaleiro. Mas Sir Henry não demonstrou o mínimo de gratidão. Junto com seu pai, conspirou contra Henry VI, na Inglaterra. A família de Henry Percy ficou ofendida com a falta de gratidão de seu familiar, mas o impulsivo, como também era conhecido, graças à velocidade que ele movimentava seus exércitos em ataque. Em 1403, morreu em batalha em Showerbury, combatendo as forças do rei. Contam que Henry foi atingido na boca por uma flecha. O rei não perdoou sua deslealdade e, como vingança, esquartejou o corpo de Henry e pôs sua cabeça na ponta de uma lança nos portões de York. William Wallace O escocês e herói nacional William Wallace foi um cavaleiro que lutou contra a Inglaterra pela independência de seu país. Em 1297, ele teve sua primeira campanha de destaque em Lanark, na Escócia. O maior triunfo de William foi no ano de 1297, quando ele e seu exército forçaram os ingleses, em número muito maior, a fazerem meia-volta na Batalha de Stirling. William, então, foi feito cavaleiro por Robert Bruce, futuro rei da Escócia, e se tornou o guardião do governo escocês. Um ano depois, Sir William liderou campanhas até o norte da Inglaterra, sendo derrotado pelo reforçado exército inglês na Batalha de Falkirk. Até o ano de 1305, Sir William conseguiu escapar das tentativas de captura por parte de Eduardo I da Inglaterra. Ele foi preso em Glasgow e levado até Londres, onde foi condenado ao pior tipo de morte que a corte inglesa poderia aplicar, ser enforcado, empalado e esquartejado. Guilherme Marshall O famoso cavaleiro Guilherme Marshall nasceu em 1146. Desde cedo, impressionava com suas habilidades marciais e foi elevado à categoria de cavaleiro em 1166. Sir Guilherme fez fortunas com suas vitórias nos torneios medievais, ficando 16 anos invicto. Dois anos depois de se tornar Sir, ele foi empregado como instrutor de armas do filho de Eleonor da Aquitânia, Henry, que depois se tornaria rei da Inglaterra. Guilherme serviu a Henry II da Inglaterra nas campanhas contra Felipe II da França, que tinha se aliado aos filhos rebelados do rei inglês John e o futuro Ricardo I. Em uma batalha, ou depois de uma, Guilherme ficou cara a cara com o coração de leão e teve pena dele, matando apenas seu cavalo. Em 1189, ele adquiriu através do casamento o título de Conde de Pembroke, com castelos no país de Gales. Ele foi um dos criadores da Magna Carta em 1215, protetor do Reino Unido e regente da criança que depois se tornaria o rei Henrique III. Em 1217, já com 70 anos de idade, Guilherme ainda lutava em campo e estava combatendo na Batalha de Lincoln, saindo vitorioso. Em 1219, Guilherme morreu e foi considerado um cavaleiro templário e enterrado na Igreja do Templo em Londres. O então arcebispo de Canterbury alcunhou o Sir Guilherme como o maior cavaleiro que já viveu. E você, já tinha ouvido falar de alguns desses cavaleiros? Qual deles é o seu preferido agora? Deixe nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like que ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.